Olá pessoal, olha eu aqui de novo pessoal, quero mostrar para vocês esse tempo mais lindo, olha só, já está bem escurinho, mas eu vou dar uma carreira lá no limoeiro, antes que escureça pessoal, eu vou buscar limão para mim fazer um chá, porque a minha garganta não está suportando de tanto, parece que tem um gato dentro da minha garganta, desde ontem, eu tomei a vacina contra a gripe sexta-feira e eu fiquei ruim, gente, para dizer para vocês, já faz mais de 20 anos, não é brincadeira não, eu nunca mais sabia que era uma gripe na minha vida, mas eu não tenho coriza, não tenho dor de cabeça, não tenho dor no corpo, não tenho nada, entendeu gente? Mas eu quero fazer um chazinho de limão, com mel, canela, olha como é que eu fico, com a garganta bem raspando, e também quero colocar alho, o alho ele é muito bom, gente, então o alho ele ajuda a tirar a dor da garganta, porque ele é um antissépico, né? Também a canela, todos os ingredientes que eu vou colocar ali, vai ficar muito bom, desculpa aí que o vídeo fica um pouquinho escuro, mas fica aí comigo pessoal, vamos até aqui no limoeiro, eu quero ir lá na horta, na estufa, né? Buscar um baldinho que eu levei lá, e eu cheguei na cidade, fiquei um pouco cansada, e deitei um pouquinho, quando eu vi estava desse jeito, falei, não, eu tenho que fazer esse chá, isso aqui também, eu vou colocar um galinho desse aqui, mas é muito bom, gente, olha, vocês sabem o que é isso? A minha mãe fazia xarope para nós, quando a gente era pequeno, eu vou lá buscar o baldinho, olha, deu uma chuva aqui agora há pouco, gente, que correu enxurrada, olha só, o tempo, como está lindo. Então eu vou aqui, bem rapidinho, buscar o baldinho, o vantuir estava passando aqui aquela misturinha na... Aqui na couve, por causa das moscas brancas, olha só, eu vim aqui buscar milho para fazer, não deu nem tempo, aí eu coloquei esse aqui, olha, na carriola aqui, para levar para as galinhas, não tive nem coragem. Gente, eu não tenho dor no corpo, mas eu sinto cansaço, gente. Então, olha só, cá tem uns gilosinho, está vendo só? Não dá para ver. Olha quanto tomate, gente, não dá para ver agora, está escuro. Escureceu, gente, não dá para ver. Então eu vou lá colher o limão e vou... e vou também fazer o chazinho. E esse chá é maravilhoso, gente, eu faço para toda a minha família. Olha, eu vou fazer esse chá e vou ensinar a vocês como é que faz, tá? Olha, gente, que coisa mais linda que tem esses limões. E todos os pés estão assim. Ó. Desculpa porque está aí meio escurinho, mas já vamos para o claro. Aguenta aí. Mas eu acho que dá para ver. Vai ficar um vídeo diferente. Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que tem Angola lá no... Gritando lá longe, esse é do vizinho. Olha, esse aqui caiu. Olha que tamanho de limão, gente. Que coisa mais linda. Bença de Deus, né? Olha só. Esse dá. Dá até para fazer suco, ó. Dá para fazer um suco com maracujá e limão. Vocês já tomaram, gente? É muito bom. Então, vamos para casa. Estou voltando já. Olha como está lindo esse hebisco, gente. Que obra linda de Deus, né? Olha só como está. Aí eu vou acender as outras lâmpadas grandes para ficar tudo clarinho. Então, gente, vem comigo. Que é muito rápido para fazer esse... Esse xaropinho. Eu vou fazer para vocês verem, tá? Olha, já está aqui. Uma colher de alho picadinho e um copo de água. Eu vou ligar aqui agora. Ó. Agora eu vou cortar o limão. É assim mesmo, gente. Olha. Tá vendo? Cortei o limão em quatro. Então, vamos deixar ele aqui, ó. Tá vendo? Vou deixar ele... Ferver bem. Onde que está aqui os raminhos do mamão, da flor do mamão macho. Como ele está limpinho, choveu bastante e não precisa de eu lavar. Eu vou pôr ele, ó. Tá vendo? E também, gente, eu vou pôr canela. Uma colherinha de café, ó. Café não, de chá. Bem pouquinho. E agora eu vou buscar o mel. Vou mostrar uma coisa para vocês. Esse mel e esse alho e essa cebola, dá para vocês fazerem o chá. É que a gente toma uma colher de jejum todos os dias de manhã. Já foi um vidro e ficou esse. Como eu não tenho outro mel, eu vou pôr esse mesmo, que já está também com alho. E está com cebola. Mas pode pôr o mel puro, tá, gente? Gente, alguém fez essa receita aqui, olha, para colesterol? Gente, o meu colesterol está no nível ótimo. Eu fui ao médico antes de viajar para São Paulo. Então, ele pediu outra bateria de exame, fiz o teste de esforço. Graças a Deus eu passei no teste de esforço. Parece que está meio escuro, né, gente? E aí, olha lá, quanto alho. Acontece que o meu HDL está maravilhoso. Deixa eu provar aqui. Não fica forte. Fica um chá bem gostoso. E quem quiser adoçar mais um pouquinho, ele amarga um pouquinho por causa da flor do mamão. Para quem não sabe, o xarope da flor do mamão é bom para os pulmões abrirem os alvéolos, tá, gente? O limão é bom para a garganta, porque tem vitamina C. O mel ajuda os pulmões também, para a gente não ficar cansada. A cebola. E a canela. Vocês sabem que ela é antibacteriana, né? Então, eu quero ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou achar o açúcar mascavo. Então, eu só estou usando esse açúcar. Ah, está aqui. Uso o óleo de coco, gente. Esse óleo de coco aqui eu comprei, ó. Está aqui, para mim fazer as minhas tapioca. Eu uso ele. Então, é bem bacana mesmo. Então, a minha comida está sendo bem light, assim. Para que a gente venha ter mais uma perca aí de peso. Isso aqui é o açúcar mascavo, ó. Eu vou colocar uma colher, que isso aqui também é ótimo. O mel puro, ele vai adoçar bastante. Mas, como ele não está puro, ele está, assim, bastante com alho e cebola. Vamos ver se ele adoçou. Nossa, gente, que delícia esse chá. Eu vou deixar ele apurar um pouquinho. Vou pôr duas colheres. Esse açúcar é bem natural, gente. Esse açúcar não contém química, nada. Ele é diretamente, né, que vem da cana. Bem saudável mesmo. Ele tem gosto, assim, de rapadura. Então, o meu café eu só adoço com ele. Meu marido também acostumou a tomar esse açúcar. A gente só compra ele. Acabou a história de comprar açúcar branco. Às vezes eu compro açúcar branco para fazer doce só, mas o docinho, de vez em quando, é bom. Um só, né, uma colherinha só. Também ninguém vai ficar restrito a vida inteira, né, gente? Então, eu vou deixar aqui. Já mostro para vocês. Olha só, pessoal. Está prontinho. Eu vou deixar a receita aí na descrição do vídeo. Aqui eu coloquei um copo de água, um limão cortado no meio, uma colher de alho bem picadinho, gente. E também uma colherzinha de café de canela e um raminho da flor do mamão macho. Olha lá, já provei um pouquinho, então vamos pôr aqui na xícara. Quem quiser coar, não quiser comer esse alho aqui, pode coar. Mas não tem sabor de nada. O alho, você mastiga ele, ele fica assim tão gostosinho que ele não tem aquele sabor forte. Olha como é que ele ferveu. Ele tirou todas as impurezas dos alimentos que estão aqui. Então, vai ser bom. Olha a xícara da vovó, que o meu neto me presenteou no final de ano. Eu não sei se já faz uns seis, sete anos que ele me presenteou essa xícara aqui, gente. Olha que bacana, ó. Então, eu vou tomar isso aqui, ó. Está vendo? Olha como é que ele fica escuro por causa do açúcar mascavo. E foi duas colheres de açúcar mascavo. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês fazerem esse chá para dor de garganta e derruba gripe. Esse chá aqui é o derruba gripe, tá? Vocês podem fazer que no outro dia vocês não tem mais nada. Isso aqui eu faço. Já tem uns 20 anos que eu não tenho gripe na minha vida, dor de garganta, nada. Mas sempre quando eu trabalhava no hospital a minha imunidade era muito baixa. E eu sempre estava tomando esse chá aqui. Mas é muito bom, gente. Então, vamos lá tomar. Uma delícia. Essas partículas de alho que fica, gente, é poderosa. Parece que já até melhorou. Estava com a tosse seca, seca, seca. Pode tomar bem quente, viu? Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, vocês já deixam o like para mim, tá? Compartilhe, pessoal, esse vídeo. Tá certo, gente? Se inscreva no canal. E também ativa o sininho para as novas notificações, tá? Beijo no coração de todos. Ficam todos com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.